Fala galera, aqui quem fala é o Júlio Mazuca, trazendo para vocês mais uma gameplay de Elden Ring, seguindo a série aqui do canal. Bom, eu estava pensando aqui o que eu poderia fazer para a gente estar evoluindo um pouco mais e dando uma melhorada aqui na nossa gameplay, né? Está chovendo, está bem bacana o cenário, de noite ainda. E eu pensei aqui no que eu deixei para trás, tem o Three Sentinel, que é aquele cavalo, né? Absurdo de forte. Tem o Cavaleiro da Noite, que é naquela ponte aqui em cima. Tem o chefe da Gateway, da passagem lá que tem lá. Mas perto da passagem tem aquele acampamento, que eu acho que não é algo tão difícil assim não. Na época eu dei um certo dano naquele personagem mais forte, e agora eu dei uma evoluída, então eu consegui alguns levels a mais. Acho que vai dar bom, vamos tentar. É esse acampamento bem aqui debaixo. Eu vou fazer um negócio, eu vou... Ah, usei a Flash Sem Querer, cara. Se eu recuperar aqui, que se não eu já tenho pouca, né? Eu só tenho três, e aí se eu não... Consegui... É, deu dano. É, deu dano. Vamos fazer aqui, esse acampamento. Mais um. Tem um carinha aqui. Vamos, 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 vamos. Vamos. Eu vou explorar ao máximo, galera. E vou deixar aquele chefão, que é o cara mais forte aqui do grupo, por último. Vamos botar isso aqui. Porque eles ficam passando aqui. Eles ficam passando aqui, e pode me atrapalhar. Esse cara aqui, ó. Ele é forte, velho. Tava meio confuso aqui, a caveira. Nossa, dei muito. É, muitos. Eu passei no meio ali, vi uma galera. Ah, mano. Eles meio que se ignoram, né? Tá ligado, né? Não tem. Não tem. Não tem. Matei mais um, saí fora Eu acho que vai dar bom, galera Peguei ele aqui sozinho Ele veio É, mano, 260 de XP Não é muito, mas é porque A localização dele, né É difícil A localização dele não Ele tá em volta de muita gente, então É, fica um pouco complicado De matar ele E ele era bem forte pra mim, né Agora eu evolui um pouco Dei uma melhorada aqui na arma, então Ah, aqui ó, tem uma caverna Mano Parece que eu morro Opa, peguei um mapa Segui um escudo E eu reclamando que não dropava o escudo Ó Tem lobo ali Vamos ver o que tem aqui embaixo Agora sim Ó, um escudo em massa, hein Igual o do cara Vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui Só falta ter um baú e ter uma armadilha de novo Tá de noite de novo, né Bom, é isso galera Conseguimos aí Finalizar essa parte que tava pendente Lá do início do game Um chefe aí Que eu não consegui derrotar, né Tô de long sword agora Não sei se é bom Se é melhor que a katana Eu gosto bastante da katana Acho que foi por isso Que eu até escolhi O samurai, né Mas eu vou jogar aqui Um pouquinho de long sword Pra ver se muda um pouco O estilo do game Se eu consigo fazer alguma coisa melhor Ah, lobinho De onde tu saiu É isso galera Tendência aí do acampamento Cheque Feita Quase morri Mas tudo bem Deu certo Espero que vocês estejam Curtindo aí A série de Elden Ring Feita por um noob Peço desculpas a vocês aí Pelas mortes E tudo mais Se você puder Se inscreve no canal Deixa um like E não esqueça de comentar O que você tá achando Beleza? Um forte abraço E até a próxima